Hoje é dia D, deixa eu te amar, não vai se arrepender, não vai se arrepender. Hoje é dia D, deixa eu te amar, não vai se arrepender. Não pode se curtir em tantas coisas, não pode deixar esse momento pra depois. Hoje é dia D, deixa eu te amar, não vai se arrepender, não vai se arrepender. A minha pressa tá com forte de prazer, aquele dia não rolou muito em queimança. Não vai se arrepender, não vai se arrepender. Eu me enxergo que você tem um pedido tão especial, não vai se arrepender, não vai se arrepender. Eu me enxergo que você tem um pedido tão especial, não vai se arrepender, não vai se arrepender. Hoje é dia D, deixa eu te amar, não vai se arrepender. Hoje é dia D, deixa eu te amar, não vai se arrepender. Hoje é dia D, deixa eu te amar, não vai se arrepender. Hoje é dia D, deixa eu te amar, não vai se arrepender. Obrigado.